Oi gente, passando para deixar essa receita desse pãozinho saudável de queijo com aveia, gente, uma dílha, uma boa medida aí, ó, pedida para o fim de semana, para você deixar ele prontinho na geladeira, tá? Ó, os ingredientes estão passando aí na tela, vou deixar na descrição, ó, e vai até com direito a recheio, gente, o recheio aqui eu utilizei é mussarela e presunto com tomate, mas você pode utilizar frango, pode utilizar só o queijo, pode utilizar atum, fica a gosto, tá? Forno por 20 minutinhos, gente, se você quiser fazer mais é só dobrar a quantidade de ingredientes, e se fizer comenta, me marca, tá bom? Me siga por aqui, deixa seu comentário se você gostou, porque olha, ficou muito, gente, 20 minutinhos no forno, já tenho aqui meu pão quentinho para tomar meu cafezinho, olha que lindo que ficou, gente, olha isso!